Fala aí pessoal, hoje são 20 de setembro de 2017 Estou mostrando aqui uva Cora Rodada dia 8 de agosto de 2017 42 dias atrás Pode ver como é que está Os cachos já estão vindo Para quem viu o último vídeo que eu fiz dela Aqui é só esse pé no meio, aqui é uma uva pavinha A uva bem pintosa Tem uns vídeos do ano passado Para quem não viu Aqui mostrando um que foi podado dia 5 de agosto 3 dias antes Para vocês verem 3 dias de diferença Para vocês verem como é que os brotos crescem Vamos ver o cacho Como é que está Aqui é a uva Cora Rodando o cabelo Pode ver o pé aqui Lembrou tudo com os cachos Aqui tem outro pé também Pode ver melhor os cachos Aqui é uma uva que dá uns cachos de médio Acima Uma uva criada pela Embrapa do Rio Grande do Sul Aqui mais um pé de uva Cora Pode ver também Esse aqui também pode dar dia 5 Pode ver a produção dele Pode ver aqui Aqui não é a baga ainda Aqui vai abrir a flor A baga está aí dentro É isso aí pessoal Valeu Até o próximo